Da mamãe? Cadê a Dudinha da mamãe? Duda! Ô Duda! Dudinha! Cadê a Dudinha da mamãe? Ô meu Deus, que saudade da Dudinha! Dudinha! Cadê a Dudinha da mamãe? Cadê? Cadê a Dudinha da mamãe? Que eu vou dar um beijo nessa pelinha gostosa aí, hein? Cadê a Dudinha? Cadê a Dudinha da mamãe? Cadê a Dudinha da mamãe? Duda! Ô Duda! Dudinha! Cadê a Dudinha da mamãe? Ô meu Deus, que saudade da Dudinha! Dudinha! Cadê a Dudinha da mamãe? Cadê? Cadê a Dudinha da mamãe? Que eu vou dar um beijo nessa pelinha gostosa aí, hein? Cadê a Dudinha? Linda!